Boa tarde, boa noite, bom dia a todos, que Deus abençoa. Pessoal, tô gravando esse vídeo pra passar pra vocês que eu falei que eu ia postar o coração pra vocês. Mas pra mim é surpresa, gente. O médico me deu o diagnóstico errado. Ele mandou eu tomar os cinco dias, eu tava tudo bem, e ele falou que eu não precisava tomar mais nada. Aí passei dois dias sem o medicamento, depois que passou esses dois dias, comecei a sentir muitas dores, 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 fortíssimas nas minhas costas. Aí fui até o médico, e ali com aquela tomografia que eu já tinha feito, e o médico falou pra mim que aquilo ali ia limpar com o tempo, que era o restígio do corona. E aquilo ali continuou doendo. Gente, aí eu fui num outro hospital pioneiro em bactéria. Cheguei lá, fiz novamente todos os exames, e constou que eu tô com bactéria, e eu vou ter que tomar medicamento por mais dez dias. Tá bom, pessoal? Espero que vocês entendam. Tem gente que tá adquirindo minha tabela sim, gente. Aquela que é de estudo, que eu não preciso pensar, não preciso gravar vídeo, ficar falando. Tá bom, pessoal? Não me atire flash, gente. Quem não puder me ajudar, não fica aí colocando palavras que eu tô pensando só no dinheiro. Todo mundo que trabalha é digno do seu salário, tá bom? Eu não recebo nada do YouTube, gente. Eu preciso de quatro mil horas. Os meus vídeos são curtos. Pra mim alcançar quatro mil horas, pra mim monetizar, eu preciso de muito. Talvez o YouTube vai até acabar com o meu canal. Se eu não conseguir essas quatro mil horas, se eu não tiver compartilhamento, se eu não tiver like. Então, deixa seu like aí, me ajuda, compartilha, tá bom, gente? Ó, eu deixei aqui uma frase. Boa sorte a todos. Não atira flecha no coração. Não machuca o coração das pessoas, gente. Dói, sangra, tá? Aprenda a cuidar. Faz o bem para o seu próximo. Aprenda a cuidar. É bom, gente. Não machuca. Coloca sempre no lugar do próximo. No lugar do outro. Deixei aqui pra vocês, gente. Todo aquele que já receberam o amor, o perdão de Deus, são chamados para ser bença. Para todos aqueles que estão em sua volta. A Bíblia revela a importância de ajudar o próximo, gente. Deixei aqui pra vocês lerem e meditarem, gente. Leia Mateus 5,16. Leia Provérbio 22,9. Leia Atos 20,35. Atos dos apóstolos. Leia 2 Coríntios 9,6-7. Nós devemos, gente, ajudar o próximo. Não ficar aí metendo o pau. Sou um ser humano, pecador e imperfeito. Que peço perdão a Deus todos os dias e misericórdia, gente. Mas cada um nessa vida tem a sua luta, a sua cruz pra carregar. Tá? Não reclamo, gente. Deus tem o propósito de tudo. Eu tenho fé. Tudo que eu fazer, que seja pra honra e glória dEle. No Salmo 23, Ele fala que aquele... É meu pastor e nada me faltará. Deitar-me em paz em pastos verdejantes. Ele guia-nos mensalmente em água tranquila. Ele refrigera nossa alma por amor do nome dEle, gente. Então, pessoal, não machuca o coração, tenha na sua mente sempre o propósito de fazer o bem, gente. Eu peço pra vocês, tá bom? Vamos ser unidos. Vamos louvar a Deus, vamos caminhar junto na luz do Senhor. Deus, Ele nos ensina. Deus, o que que ele falava? Seja forte, corajoso, tenha bom ânimo. É o que eu tô tendo, bom ânimo, gente. Cada dia que passa. Teve dia que eu cheguei aqui com tanta dor que eu achava que eu ia desmaiar de dor. Mas Deus tem colocado pessoas maravilhosas no meu caminho pra me ajudar. Tem colocado muitas pessoas. Não vou falar aqui o nome, porque talvez eu possa esquecer de algumas. E assim, então eu não vou falar o nome de todas. Porque todos que Deus colocou aqui no meu caminho, no meu canal, foi pra que todos nós vivessem por baixo da benção de Deus, tá bom, gente? Não quero que nenhum de vocês saia do meu canal, não. Te peço aí desculpa, Antônio, Antônio e uma outra pessoa aí que falou que eu tô só pedindo pro dinheiro. Deus colocou vocês aqui pra nós viver junto. Deus colocou vocês aqui pra vocês ouvirem a palavra de Deus e abrirem seus corações e chamar Deus pra morar nos seus corações. Porque Deus diz que habita no coração puro e sincero e quebrantado. Então quebranta teus corações. Abre a porta, Deus tá batendo. Convida a gente.